The Night, The Night, The Night, The Night Ela diz que a minha ama Achei que não, até pismei mas em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar ele Vamos deixar esse outro aparelho E pra não fingir esse erro Até porque ninguém é de fé Não, nós vamos ficar por aqui Não, a nossa história chegou ao fim Não, não vamos ficar por aqui Não, a nossa história chegou ao fim Tudo esse amor Não, não vai mudar não E pra continuar ele Não, por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar ele Vamos deixar esse outro aparelho E pra não fingir esse erro Até porque ninguém é de fé Não, nós vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não Não, não Não, não vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim Ela diz que me ama Não, não, não Não, não, não Até fiz bem Mas em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é, oh, não Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar ele Vamos deixar esse outro aparelho E pra não fingir esse erro Até porque ninguém é de fé Não, nós vamos ficar por aqui É, oh, não Não, a nossa história chegou ao fim É, oh, não Não, não Não vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não Tudo esse amor é Não, não vai mudar ele Então pra continuar é Não Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar é Vamos deixar esse outro aparelho E pra não fingir esse erro Até porque ninguém é de fé Não, nós vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não Não vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim Ela diz que me ama Mas sei que não Até fiz bem Até fiz bem Mas sei que não Porque eu sei E não desejo isso Só pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar é Vamos deixar esse outro aparelho E pra não fingir esse erro Até porque ninguém é de fé Até porque ninguém é de fé Não, a nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não Não, a nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não É, oh, não A nossa história chegou ao fim É, oh, não É, oh, não